Agora a gente vai pra região da Levada, próximo ao mercado do artesanato, que por lá uma cratera atrapalha a vida dos clientes e artesãos. Quem tá lá com a gente ao vivo é o repórter Bruno Protássio e é com ele que a gente conversa agora. Bruno, são vários problemas aí na Levada, dentre eles, esse que eu acabei de falar, a região central é com você. É Douglas, aqui a situação é muito complicada pros motoristas e tem um risco muito grande de acidentes, tá? Porque nessa rua que é a Melo Moraes, ela vai dar acesso ao mercado do artesanato, mercado da produção, então é uma área muito movimentada, saindo do centro pra Levada. Olha só o tamanho da cratera que se abriu aqui no meio da rua. Toma conta, vou aproveitar que o semáforo tá fechado, praticamente de uma faixa aqui e dificulta demais a vida dos condutores. O semáforo lá atrás abriu, os carros vão passar a partir de agora, então vou até sair da rua pra mostrar que o risco é muito grande pra o motociclista, principalmente. Tem que passar com muito cuidado, os carros saem da faixa central, vão pro lado esquerdo. Aqui o fluxo nesse momento deu uma diminuída, mas o que a gente já viu de carro que não conseguiu livrar, só viu em cima o buraco, aí tem que diminuir a velocidade, tomar um cuidado a mais. Esse veículo preto passou numa velocidade alta aqui pra via nesse momento, mas observa que é um fluxo constante, não para. E foi um próprio motorista que mandou o vídeo pra gente ontem, tá Douglas? Chamando a nossa equipe de reportagem até o local pra gente também reforçar a necessidade do reparo aqui na via. Vai passar agora um ônibus, pra você ter ideia, então é uma área, passam caminhões, passam ônibus, carros, veículos menores, veículos de passeio. Então é uma situação que coloca em risco. Esse aqui não vai conseguir livrar, tá vendo? Passou em cima do buraco, o outro carro passou também em uma velocidade um pouco maior. Eles tentam desviar muito em cima, e aí o risco é esse. Se você que tá na faixa central, observa o buraco muito em cima, você automaticamente vai tentar livrar, tanto pro lado esquerdo quanto pro lado direito. Mas pode atingir outro veículo, pode atingir quem estiver passando ao seu redor. Vou aproveitar que o semáforo fechou mais uma vez pra mostrar agora de perto como é que tá essa cratera que se formou no centro da cidade, região que vai dar no bairro da Levada. Olha só o tamanho do buraco, que é fundo, tem água, consequentemente os veículos vão passando, a situação vai se agravando por aqui. Fica o reforço pra equipe da Secretaria de Infraestrutura que possa fazer os reparos por aqui. Não é vazamento, tá Douglas? A gente não tá vendo foco de vazamento nenhum aqui não. Realmente o asfalto cedeu, afundou aqui, o buraco vai aumentando com o passar do tempo e isso vai prejudicando a vida dos condutores por aqui e colocando em xeque também a segurança de cada um deles, a segurança dos motoristas que precisam passar por aqui, já que é uma via de extremo movimento. A gente tá nas primeiras horas da manhã e a tendência é que daqui pra frente, como é uma região onde muitas pessoas trabalham, vão para os seus apazeres, nessa área há um fluxo muito intenso a partir das oito horas e segue assim ao longo do dia. Então, aqui a tendência é que cada vez mais veículos passem pela região e passem por essa situação também de risco. Volto com você, Douglas. Pois é, o que chama atenção é que é uma rua extremamente movimentada, é uma ligação importante da região central ao bairro da Levada, logo indo aí direto você passa o trilho, a linha do trem, aí vem o mercado da produção, ou seja, não para aí o movimento. É o tempo inteiro, carro passando, é corredor de transporte também. A gente viu há pouco aí, nas nossas imagens ao vivo, o condutor não vê, cai no buraco. E se vem em cima, for desviar, vai para a calçada, se vier alguém passando na calçada, é um problema sério. Então, urgente, de forma emergencial, é o nosso pedido aqui à Prefeitura de Maceió, que mande alguém da Seminfra aí para ver esse buraco e resolver esse problema. Rua Melo Moraes, importante ligação da região central à região do mercado da produção, que é uma região que tem trânsito, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. E aí, o movimento não para, a cidade está acordando, já já começa a ficar mais intenso, mais forte, como a gente falou, é uma via importante de ligação de dois bairros populosos. Aqui é a região central, quem está no centro vai para o mercado da produção, obrigatoriamente passou por aí para chegar no mercado da produção, vai desviar do buraco ou vai cair no buraco ou vai ter problema. Então, com a palavra, Prefeitura de Maceió, está aí o apelo à Seminfra, que mande uma equipe para resolver, resolvendo, claro, a gente vai mostrar aqui no Balanço Geral Alagoas o problema resolvido.